E com essa visão estamos indo para o sítio. É linda aqui, gente. Manaus é linda. Tem que vir no Rio. Rio Negro é linda. A gente está pegando agora a estrada, são 17h06. Então o dia está acabando, a noite está chegando e já estamos próximo do sítio. Se fosse na estrada anterior a essa, a gente é condicionante e esse horário não é muito ruim. Mas aí a estrada dá um tapete larga, mas dá para vir qualquer hora. Chegamos aqui no sítio. Olha a lua. Coisa mais linda. Já deixou o portão aberto. Olha a lindeza que está essa lua. Está caindo tudo aqui no sítio. Está lindo. Se pudessem ver. Pronto. Sejam bem-vindos ao sítio. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Meu Deus, que está toda... Olha. Está chorando, Eric. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, minha mãe. Hoje a filha está chorando. E você está muito feliz. Cadê? 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 Meu amor, eu cheguei. Meu amor, eu cheguei, meu bebê. Oh, meu Deus do céu, meu bebê. Se deitou, gente. Se deitou, gente. Olha aqui. Se deitou todinha. Que foi? Você também está manhosa. Está com saudade, meu bebê. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Está chorando, meu bebê. Está chorando, meu bebê. Olha a mãozinha. Dá a mãozinha, né? Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Está carente, né, meu filho? Tente dar carinho nessa casa. Agora, se levantar, bora dar uma volta, hein? É, não. Está com preguiça. Está bom. Estou preparando a janta, né? A gente chegou agora. Estava cortando o frango. Olha só. Eu não sei se vocês já viram. Esse aqui é nossos bolzinhos, ó. Tudo feito de barro. E a gente utiliza eles aqui. Usa mesmo. Temperar esse frango. Estou fazendo frango a passarinho. Olha só. É um conjunto, ó. Bonito, né? A gente comprou lá em Belém. Eu vou colocar o contato na descrição desse vídeo da pessoa que faz isso aqui. Ele fala que manda para o Brasil todo. E não é caro. Acho que foi 40 reais o conjunto. E aí eu vou botar aí para vocês. Vocês só mandem mensagem para ele. Eu vou temperar esse frango e fazer a airfryer. Enquanto isso, a gente vai ali. Lá embaixo. Eu quero dar uma olhadinha ali como é que está. E garapé. Aqui na frente. Já mostro para vocês. Daqui do... Da visão daqui da... Daqui de trás. Lá para trás. Olha, é bonita. Não estão indo para o... Para o mata. Para a mata, né? Estava com uma mania de ir para a mata. O que que acontece? Essa aqui, vocês veem que ela está mais magrinha? Ela ficou sequelada da briga de... Briga ou bateram nela, né? Que eu até falei para vocês. Ela ficou com problema nas pernas traseiras. O pescoço já melhorou bastante. Ela faz fisioterapia aqui no sítio. Mas ficou surda. Não... A gente chama ela, ela não ouve. Então, não sei o que foi que aconteceu. Se bateram nela. Se foi cachorro. Se foi briga. Se foi muito cachorro. Então, ela fazia todo mundo ir para a mata. Né, minha filha? Aí, agora, não estão indo mais para a mata. É, eu estou falando de vocês. E não estão indo para a mata. Então, estão ficando aqui no sítio. Então, elas estão soltas agora. De noite, a gente sempre solta, né? Durante o dia, fica presa. Só que... Agora, durante o dia, estão ficando soltas. Estamos dando voto de confiança. Porque parece que, realmente, elas não estão indo porque essa bonita não está indo mais. Aí, elas não estão indo. Porque quem levava era ela. Marrom não vai para dentro do mato. É... Graças a Deus, está indo se encaminhando aqui com elas. É... Ela é muito complicada. Essa daqui, ela vinha muito seca. Essa daqui vinha muito, extremamente seca. Quando ia para a mata. Fugiam para dentro da mata. E só se aparecendo depois de três dias, toda ferida, toda machucada. E elas não tem noção, né, gente? Então, a gente tem que proteger elas. Mas, graças a Deus, a gente está dando esse voto de confiança. E não estão indo. Então, hoje já é o segundo dia. Que elas estão... Terceiro dia, na verdade. Que elas estão ficando soltas durante o dia. E elas não estão indo para a mata. Sumiu. Vai ter que ficar lá dentro da casinha durante o dia. E soltar uma, soltar outra. Nunca todo mundo junto. Só todo mundo junto, já era. Todo mundo some. Então, não pode. Por bem delas. E é isso. Agora, vamos dormir? Vamos dormir, vamos dormir. Lavei meus pés. E a gente já vai descansar, né, Bem? Judite, vai dormir, Judite. Judite está vendo a gente aqui? Aí ela não quer dormir. Já terminei a janta. Nossa casinha. A gente arrumou o quarto para dormir. Vou mostrar para vocês. Amanhã a gente vai plantar essas mudinhas aqui. Isso aqui é mudinha de café. Amanhã eu planto. Nossa casa. Nossa casa ainda é humilde realmente, né? A gente não tem muita coisa. Mas vamos ter. Vamos comprar um devagarzinho. Então, dá um like aí para a gente para ajudar. Compartilha. Mas se não der para compartilhar, deixa o seu like. Não custa nada, gente. Por favor. Isso nos ajuda muito. Opa. Um passarinho. E isso nos ajuda muito. A divulgar o canal. A ter mais visualizações. E nos ajuda aqui para a gente a ajeitar o sítio. Porque todo o dinheiro arrecadado do YouTube. A gente está tentando guardar para ajeitar, né? O sítio. As coisas das animais. Então, esse quarto aqui não está sendo utilizado. Esse aqui a gente está colocando saco de palha. A ração das cachorrinhas, das éguas. Aqui é o nosso quarto. Aqui é onde a gente dorme. Esse é o colchão dos cachorrinhos que estão dormindo. Ali eu botei um paninho para poder visitar o que eles gostam. E aqui a gente está dormindo. Aqui é a nossa caminha. E vamos dormir, né? Com graça de Deus, estamos aqui mais um dia. E amanhã é um novo dia. Amanhã eu mostro para vocês tudo que eu tinha que mostrar. para vocês amanhã. Aqui atrás é clarão. Por causa da bolete lá do Luizão. Bem claro. E amanhã eu mostro para vocês um novo dia. Se Deus quiser, vamos acordar e vamos estar todos aqui. Na verdade, até amanhã, né gente? Bom dia! Estamos no novo dia. Já amanheceu. E está tudo muito verdinho. O sol já sumiu um pouco. O que que eu queria falar para vocês? Estou pensando nessa área onde eu estou filmando fazer uma cozinha rústica. que é nessa área, né? Que é naquela área ali de baixo. Mais ou menos a gente está alto. Acho que vai ficar bonito, né? Vai ficar tipo uma visão bonita. Tem o engarapé que a gente ainda vai limpar, abrir. E ali embaixo, então vai ficar um lago, né? Um pequeno lago para a gente botar os peixinhos e tudo. E aqui ficaria essa visão. Estava pensando nisso. O que a gente faz? O que a gente faz? Ia ficar bonito, né? Aí fazia o fogão a lenha. Ah! A gente ganhou um... Como é que fala aquele... Tipo um iglu. A gente ganhou um iglu do tio meu. Que ele ganhou, mas ele disse que ele não vai usar. Não vai montar em canto nenhum. E aí falou que esse a gente queria. Aí eu disse, não. Com certeza não é dado. Aí ele deu para a gente. Ele é de cimento. Mas a gente vai revestir ele todinho de barba. Ficar bem bonito. E a gente quer botar nessa área. Ele é para fazer assados, né? Ele é aquele igluzinho de assados. Fazer um balcão de madeira. Fazer o fogão a lenha. Que a gente tem que ter, né? No sítio a gente tem que ter o fogãozinho a lenha. E eu mesmo que vou fazer. O fogão a lenha eu quero fazer. Porque eu já sei como que eu vou fazer. O jeitinho que eu vou fazer. Então eu quero fazer. E aí eu estava pensando nessa área. Vai ficar bonito. E ficar perto. Porque aqui, ó. Eu até abri. Eu tirei ali uma morena. Porque eu quero fazer uma escada. Para justamente essa escada a gente ir para o lado. Porque essa área aqui. Então eu já fiz para vocês. Essa área aqui do... Aqui do sítio. Eu quero fechar. Fechar. Então eu quero fechar ela. Não é fechar de... Como é que se fala? De... De madeira. De nada não. Eu só quero fechar. Porque senão... As cachorras vão sempre estar aqui em cima. Vão sujar. Eu queria invernizar. Então eu queria que essa área. Quando a gente estivesse comendo. Elas não vinha em cima. Porque elas ficam tudo pedindo. E sobe na mesa. É... Teve uma vez que a gente colocou queijo. Estava comendo café. Queijo. Essas coisas. E a gente saiu. Só fez cobrir. Uma das cachorras foram lá. Tirou. E depois ficou passando mal. Então assim... É muito complicado. Elas adoecem, né gente? Então a gente tem que ter esse cuidado com elas. Elas não tem noção. Então a gente tem que ter esse cuidado com elas. Mas olha... Vai ficar show de bola, né? Estava pensando em fazer isso. Vai ficar bem legal. Aí aqui... Vocês já sabem. Essa parte aqui tá toda... Tá toda cheia de coisas. Ó. Mas tá bem bonito de mostrar aqui pra vocês. Vou dar um giro aqui. Aí ali os tijolos que a gente já vai fazer. Daqui a pouco eu já vou começar a fazer um minhocário. Ó. O minhocário eu ainda não decidi pra onde que eu vou botar ele. Mas a gente vai já fazer ele. Vai ser lá pra frente. E é isso. A gente vai já fazer minhocário. Porque... Eu preciso... Vender... Humus, né? Então a gente tudo aqui no sítio a gente vai dar um jeitinho. A gente vende uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Pra gente ter alguma renda. Então a gente não... A gente não tem essa não. E a gente vai vender um humus de minhoca lá na cidade. Primeiro eu vou fazer. Eu já encomendei as minhocas. É muito difícil. Eu queria as californianas. É... Porque elas são realmente muito melhores. E eu quero... Eu comendei elas. Encomendei 600 e poucas minhocas. Pra gente poder... Poder a gente... Como que se fala, né? Vender, né? Humus. Então vamos embora aqui atrás. Mostrar aqui pra vocês essa parte daqui de trás. Ó a visão. Vai ficar bonito? Vai ficar bonito. Essa área aqui a gente ainda não fez, né? Porque falta dinheiro, né? O que falta é dinheiro. Falta um monte de obra. Que a gente não conseguiu mexer. Ou passou pra vir. Olha aí. Estão vendo aí que tá bonito. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a calmaria. Esse aqui a gente ainda não conseguiu tirar daí. O que não tem onde botar, deixa aí mesmo. Esse marrom ali. E é isso, né gente? O que vocês acharam dessa ideia? Aqui, ó. Bem no meio aí, ó. A área gourmet. Vou mostrar assim. Ó a visão. Aqui, ó. A gente faz a área gourmet. Que é a cozinha rústica. E toda aquela área ali. Bota umas redes, né? Pertinho. Perto da cozinha. Bota uma TV pequena em cima. Vai ficar bem bacana. Vai ficar bem bacana. Vai ficar show de bola. Não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Deixa eu fazer. Vamos pegar os ovos. Pera, Vitória. Não, senhor. Você fica estressando. Colher aqui os ovos. Já tinha trazido. Tendo mais cedo. São ovos frescos agora de manhã. Tem bastante ovinho. E a gente vai coletar esses ovos agora. Pra venda. Tem bastante. Então. Tinha a gente vai olhar para ela aqui. Menino, o tamanho desse ovo Conseguem ver? Ó Não vai dar muito aqui nessa fazenda Dá? Ai, meu Deus E se quebrar, se enrolar, né? Ovos colhidos Agora pela manhã Esse aqui é um ovo de mentira Que a gente coloca pra estimular elas Ó, é de gesso Estimular elas a fazer o... Colocar os ovinhos aqui Então... Aí ia caindo, né? Ia caindo Vambora, vou levar esses ovos Hora das penosas comerem Vambora, vou levar esses ovos Agora a gente coloca Um ovo de mentira Eu quero levar seus ovos Cê já está Vambora, tudo é Eu vou levar esses ovos Eu quero levar as cores Vambora, vem Eu vou levar esse ovos E você quiser Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora ele quer bater as galinhas ele não quer deixar o galo comer bota um pouquinho aí no chão ele é mansinho esse galo aqui é mansinho né guardar esses ovos ae 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 aí a gente armazena aqui eu ganho muita cartela de de ovo vazia e calor é lá da cidade a pessoa guarda para dar aí agora colocar os ovos aqui sempre na hora de guardar ovo vocês guardem ovo com o bico que ele é mais fino para baixo isso ajuda o ovo não ficar não estragar sempre biquinho para baixo não tem mais espaço pronto arrumado esse armário foi foi uma tia que deu que doa aqui para o sítio e ele está bonzinho para arrumar as coisas todinho já se ajeita todas as coisas aqui e ficar é isso aqui é chama muxiua isso aqui que é o tapuru famoso tapuru de coco que na selva comem tá vendo e aí 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 Essa é a visão que vai ter A visão aqui da Da área gourmet, ó Essa parte aqui E aí fica toda Essa visão Agora olha aqui Aqui embaixo tá sendo limpo Tá vendo que tá diminuindo O córrego é porque tem que limpar Ali tá tudo limpo, tá limpando mais O que que a gente vai fazer? A gente vai... Em essa área que tá limpa A gente vai comprar grama assim que tiver condição melhorzinha Comprar grama e bota grama nisso aqui tudinho Até a borda do garapé ficar bem bonito Tá bem bonito Tá bem bonito Tá bem bonito Tá bem bonito